Amanheceu no pensamento, lá vem ela Botei o tênis pra um rasante na favela Na caminhada de viela em vielas Ouvindo um som em direção ao baile dela Caixa de pompom Malbec do bom vinhozinho Dentro do busão Celular na mão falando com você Se prepara colocando aquela lingerie Como eu te disse eu tenho um beck e um vinho bom aqui Hoje eu vou pegar você na cama do seu pai Ouvindo o som do bebê pra relaxar Pra te beijar Pra namorar Amanheceu no pensamento, lá vem ela Botei o tênis pra um rasante na favela Na caminhada de viela em vielas Ouvindo um som em direção ao baile dela Caixa de pompom Malbec do bom vinhozinho Dentro do busão Celular na mão, celular na mão falando com você Se prepara colocando aquela lingerie Como eu te disse eu tenho um beck e um vinho bom aqui Hoje eu vou pegar você na cama do seu pai Ouvindo o som do bebê Pra relaxar Pra te beijar Pra te beijar Pra te beijar Pra te beijar Pra namorar Pra relaxar Pra relaxar Ok, bebê Tá aí o filme Uh! Ok! Ok! Bailinho! Bailinho! Uh! Uh! Conheceu